E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero dar uma dica bem legal aqui, principalmente para o pessoal que quer trabalhar com vários tipos de material, principalmente com material que eu falo nos meus vídeos, mas não tem acesso. Esse cestinho aqui vocês encontram em casa de artesanato, embalagem para presente, arranjos, etc. É um cestinho bem simples, uma madeirinha aqui bem fininha, nem madeira deve ser, deve ser algum tipo de compensado. Porém, o que a gente tem aqui? Junco. O junco é um galinho que é fervido, preparado especialmente para que a água penetre nele, senão não tem como você modelar. Então, esse cestinho aqui eu comprei e não sabia que era junco, para dizer a verdade. Até que eu comecei a mexer nele aqui, e aí você vai desmanchando o cestinho. Como você sabe que é junco? O junco normalmente vai ter essa forma arredondada aqui, porque tem várias espessuras, para dizer a verdade, as varetinhas de junco. E ele é mais maleável. Agora, se você pegar um pouquinho de água, colocar o junco aqui. Pronto. Você pode até trabalhar com spray. Ele vai ficar ainda mais maleável, ó. E mais seguro, porque ele não vai quebrar. Claro que você não pode dobrar, apertar, né? Mas ele molhado, ele vai ficar bem mais fácil. Daí o que você vai fazer? Você vai desmanchar esse cestinho. Tá vendo? Você pode até mergulhar na água antes, inteirinho, fazer da sua maneira aí. Mas o mais importante é que a gente sabe aonde buscar a matéria-prima, entendeu? Às vezes está aí na sua frente, na sua casa, um cestinho aí que você joga fora, que não deveria, né? Só que você pode colocar até na terra aí para preparar, para fortificar aí a sua plantinha também, né? Porque é um material que é interessante ele voltar para a natureza. Mas é isso, pessoal. Essa é a dica de hoje, beleza? Espero que tenha sido legal. Até mais!